Eu acompanhei muito de perto e acompanhei com um olhar crítico. Não sou base do governo, mas gostei do que vi nesses dois anos. Acho que o Cláudio, que é o governador, tem uma equipe muito boa e eu espero que esse trabalho continue agora nos próximos quatro anos. Então a minha expectativa é a melhor possível e o Rio de Janeiro merece.